Fala aí meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo suave? Começando mais um videozinho aqui no canal pra vocês e o vídeo de hoje vai ser uma gameplay. Eu falei pra vocês que de vez em quando ia estar tentando trazer algumas gameplays pra vocês de alguns jogos que eu gosto bastante, mas acabei não trazendo tantos. Mas hoje eu vou trazer um especial, o Kizinho tá aqui querendo atenção pra variar. Falei pra vocês também que tá meio difícil conseguir trazer conteúdo e gravar vídeos pra vocês porque como eu tô com muito trabalho pra tá fazendo de casa, ultimamente tô com algumas aulas que eu tô dando à noite também e com toda a barulheira que a gente tá tendo aqui no condomínio por conta de uma quantidade de obra em apartamentos. Um condomínio, então X. Como eu já falei pra vocês, tá um pouquinho difícil, mas a gente não vai deixar faltar vídeo. Pelo menos um vídeo por semana até isso tudo se organizar eu vou trazer, beleza? E o vídeo de hoje vai ser o escolhido Mega Drive. Eu acho que vocês perceberam que eu tenho uma paixão pelo Mega Drive. Mas o jogo, um dos jogos que marcaram a minha infância, que é o International Superstar Soccer Deluxe, tá? Esse daqui eu acho que foi um dos futebols que eu mais joguei quando eu era moleque. Lembro que eu ia na época de fliperama. Saia da escola, descia no fliperama pra fazer um encontrinha com a molecada. Então eu gosto muito, jogo bastante hoje em dia. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma gameplay dele. A gente vai entrar no modo International lá pra vocês verem como que é a parte de Copa do Mundo, né? Simulação de grupos. Mostrar pra vocês ali o level, onde a gente escolhe, como a gente escolhe o Brasil. E aí vamos tentar pegar uns dois joguinhos ali pra jogar com o Brasil. Vamos ver o que vai cair lá pra gente diferente. Então a gameplay hoje vai ser de International Superstar Soccer Deluxe. Fechou? Então partiu pro jogo. Vamos lá pessoal, começando aqui uma gameplay de International Superstar Soccer Deluxe. Um dos jogos de futebol mais sensacional que eu conheço. Vou deixar a abertura com vocês aí pra vocês matarem a saudade ou conhecerem quem não conhece ainda. Olha essa abertura, galera. Se isso aí não é nostalgia, não sei o que é. Engraçado que pra época a abertura é incrível. O que eles fizeram, a forma que chamava a atenção é absurdo. Se liga agora. International Superstar Soccer Deluxe Deluxe Sensacional. Então bora pessoal, vamos começar a gameplay aqui. Vou mostrar pra vocês todos os comandos, tá? Vamos aqui embaixo nas opções. Já vamos aumentar o level. Vamos pro level 5 pra vocês não falarem que tava muito fácil. E vamos continuar o jogo. Vamos aqui, ó. Internacional. Esse International é como se fosse a Copa do Mundo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês que tem os grupos, tudo certinho. Se tiver algum chiado, algum ruído estranho aí na gravação, pessoal, foi o que eu falei. Tô enfrentando problemas de barulhos aqui, tá difícil. Então vamos lá. Vamos escolher aqui o Brasil, né? Logicamente. Já vamos mostrar que já tem alguns grupos aqui, ó. Mostrando alguns times, né? Algumas seleções da Europa. Europa 2. Europa 3. Então tem vários times. Europa 4. Aqui a gente tem a parte da África e Ásia já também. Então vamos voltar e pegar aqui a seleção brasileira, certo? Já estamos aqui num grupo com Colômbia e Argentina. Então são os dois times que a gente vai jogar. Então vamos aqui fazer uma seleçãozinha aqui no squad, né? Vamos escolher aqui o time certinho. Ó o Alejo. Gomes e Alejo. Vamos fazer algumas alterações. Eu lembro que Gomes e Alejo eram sempre foram os nossos artilheiros, né? Então vamos começar. Aqui tá mostrando que o campo tá bom. Não tem chuva, não tem nada. E aí vem aquela parte pra você escolher o campo, né? Ou escolher a bola. Então vamos fazer o sorteio aqui. Coroa. Vamos ver o que deu. Boa! Deu nóis, hein? Deu nóis. Começamos bem já. Logicamente que já vamos começar com a bola. Vamos atacar pro lado direito ali que eles escolheram o esquerdo. E bora pra cima. Já vamos começar esse jogo sensacional aqui. Vou tentar fazer um golzinho em cada time aqui. Pra gameplay não ficar muito grande. Mas é mais pra gente matar um pouco da saudade. Ó o Gomes aí. Nosso artilheiro. Roka. Ai, caramba. Já perdi a bola. Bora, Alejo. Bora. Então vamos começar. Toma! Alejo! Esse Alejo é como se fosse o Bebeto da época, pessoal. A camisa 7. A gente brincava que o Gomes, ele era o Romário. O Alejo, na época, era o nosso Bebeto. Toma o replay. Ainda perdi a bola aqui. Fui querer fazer uma graça e quase rodo. Aqui já estamos no segundo jogo. Já vamos pegar aqui a Argentina, né? Vamos ver como que a gente vai se sair contra a Argentina. Porque vai ser um jogo mais difícil. Então vamos tentar chegar na fase de fazer um golzinho aqui na Argentina, pelo menos também. Pra ver qual que é. Escolhemos cara agora. Ó, deu nóis de novo, logicamente. E aí a gente já sai com a bola. Vamos atacar pro lado esquerdo agora. Porque eles escolheram o direito da tela, né? Então bora pra cima. Agora vai ser um pouquinho mais complicado, certeza. Ó o Alejo aí. Nosso artilheiro. Bora. Vamos. Esse jogo, pessoal, ele é muito nostálgico. Era sensacional. Como era bom jogar isso aqui, cara. Jogar e disputar com a molecada. Nossa, eu lembro que eu reunia os amigos, gente. A gente saía do colégio e já vinha correndo pra jogar esse jogo aqui. Ai, caramba. Quase tomou gol. Bora. E saía do colégio. A primeira coisa que a gente fazia era se reunir pra ficar tentando jogar isso daqui. Primeiro no fliperama. Ai, depois o primeiro amigo que tinha o videogame. Nossa, a gente passava horas e horas. Toma, carretilha! Passava horas e horas ali pra fazer graça com esse jogo aqui. É engraçado que ele é um jogo difícil de se jogar. Mas, meu, quem jogou na época não esquece nunca mais. Ó a marcação da Argentina, como é diferente da Colômbia já. Olha, os caras marcam aqui. Nossa, eu tô vacilando, eu tô me chutando. Bora? Olha como os caras marcam. Ai, podia ter batido. Mas os caras já marcam melhor. Você pode ver que eles trocam muito rápido, carinha. Bate! Ai, Denis. Tá fechando, tá fechando. Vamos. Deixa eu me concentrar, pessoal. Peraí, perdi a bola. E aí, caracas. Olha lá! O cara pedalou em cima. Ah, não. Agora me tirou. Agora não. Agora fiquei bravo, hein? Agora tô injuriado. Que saudade desse jogo aqui, pessoal. Quem não jogou esse jogo ainda, mano, na moral, peguem, joguem, riam nos amigos, porque isso daqui é o nosso futebol nostálgico. Isso daqui é o futebol da época. E, meu, que delícia que era jogar isso aqui. Ô, juizão! Isso é falta. Parou, hein? Nossa, o cara me quebrou. Vou ter que devolver isso, hein? Bora, bora, bora. Olha a marcação. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Olha, mano. Que marcação sem vergonha, cara. Olha, deu o carrinho de novo, cara. Ai, eu vacilei. Errei o botão. Era pra ter chutado. Toma! O devolves. Agora. Bora, bora, bora. Vamos. Faz o gol, faz o gol. Boa! Vamos! E toma o replay, pessoal. É isso. Esse é o International Superstar Soccer. Toma essa falta. E tamo junto, galera. É isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Jogamos o International Superstar Soccer Deluxe aqui paralelinho, tá? Até mostrando pra vocês mais uma vez. Quando você pega essas fitinhas de Mega Drive e que ela tem essa abertura aqui na lateral, é uma das formas de saber que é paralelo, mas roda liso. Beleza? É um dos jogos que eu mais jogava. Do quezinho tá aqui causando pra variar. Então esse foi o vídeo dessa gameplay, certo? Vai ter alguns vídeos diferentes essa semana pra vocês, que eu pedi mais algumas dessas plaquinhas aqui, que eu quero colocar nessa parede. Então deve tá pra chegar de hoje pra amanhã. Então o próximo vídeo provavelmente eu mostro. Pedir uns itens novos de Velozes e Furiosos. Pedir uns Fucopops. Então conforme forem chegando aí, eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Tamo junto, meu povo. Se houver isso, então quem não se inscreveu, já se inscreva aí no canal, comenta, compartilha. Tamo chegando a 600 inscritos e quando a gente chegar a mil inscritos, a gente vai tá fazendo um sorteio aí pra vocês de algum console retro, algum console antigo. Fechou? Então é isso. Tamo junto, meu povo. Valeu por assistir até aqui. Até a próxima. O que foi, cara? Mostra pro pessoal que você machucou o olhinho aqui, sem morder. Ó. Coisa linda. Falou, meu povo.